Joara foi contemplada com 200 cestas, aí a gente dividiu para o interior e para dentro de Joara. A gente levou 60 cestas básicas para Paranorte na quinta-feira, deixamos 5 em águas claras e mandamos algumas para aldeias indígenas também. Aí estamos atendendo a população joarense com elas e assim, agora chegando aqui os kits também da Unemate, a gente vai juntar e vamos estar colocando aí para a população joarense que realmente necessita. Essas cestas que vieram do estado é uma campanha da primeira-dama? Da primeira-dama Virgínia, junto com a equipe da assistência social dela e ela continua, provavelmente daqui uns dias os municípios vão estar recebendo mais cestas básicas e a gente está aí para estar recebendo junto com a população joarense dos menos favorecidos.